Prisão, um brasileiro, um argentino e um português foram condenados à morte por fuzilamento. Meu Deus! Pelotão e fuzilamento, primeiro brasileiro, o policial conquistou até três. Um, dois, três, o brasileiro, terremoto, todo mundo saiu correndo e ele fugiu. Olha, que tática, hein? Aí, o argentino, também lá, um, dois, três, ele gritou, maremoto, todo mundo apavorado, fugiu, saiu e ele fugiu, escapou da prisão. Aí veio o português. Um, dois, três, ele gritou, fogo! Ah, não! Um, dois, três, ele gritou.